Como adicionar pré-definições Clique em Editar na barra superior do artigo. Posicione o ponteiro do mouse onde deseja inserir a pré-definição. Uma caixa de informações, por exemplo, é inserida em geral antes do primeiro parágrafo. Depois, clique em Inserir e em seguida selecione Pré-definição. Pesquise pela pré-definição de infocaixa mais adequada ao tópico do artigo e clique em Adicionar pré-definição. Algumas infocaixas apresentam dados automatizados retirados do Ikidata. Em outras, é necessário preencher os campos indicados. Sua pré-definição de infocaixa foi inserida com sucesso. Para inserir a pré-definição da seção de referências, clique novamente em Inserir e em seguida Pré-definição. Digite Referências e clique em Adicionar pré-definição. Então, clique em Inserir. Para marcar um artigo como incompleto ou com pouca informação, clique em Inserir, seguida de pré-definição novamente. Digite Esboço ou procure por pré-definições de esboço mais específicas e clique em Adicionar pré-definição. Então, clique em Inserir. A marcação de esboço foi inserida com sucesso. Salve suas contribuições clicando em Publicar alterações. Escreva um resumo de suas edições e, por último, clique em Publicar alterações. E pronto! Seu artigo está mais completo e informativo. 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 Seu artigo está mais completo e informativo.